Bom, muito boa tarde. Vamos dar início aos trabalhos de mais uma sessão. Esta, dentro das sessões... Isto não está ligado, Nico. Dentro das sessões regimentais, é a última que temos este ano. Primeiro, teremos uma comunicação da nossa querida confrade Maria Fátima Bonifácio, Um Mundo Sem Trabalho, e faltará a comunicação do confrade Luís Oliveira Ramos, que comunicou a não poder estar presente por motivos de doença. Portanto, teremos apenas desta comunicação. Que já iremos, mas antes disso, vamos passar à leitura de ata da última sessão. Foi o nosso confrade Michel Renaud que fez a ata. Eu pedi-lhe que fizesse agora a leitura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sessão do dia 28 de novembro de 2019, estiveram presentes pouca gente. Sebastião Tavares de Pinho, Teresa Barata Salgueiro, Michel Renaud, João Carlos Spada, José Esteves Pereira, Mário Vieira de Carvalho, e o socio-emédito Joaquim Serqueira Gonçalves, assim como a socia estrangeira, Fátima Roque. Justificaram Falta, Albano Estrela, Ayros do Nascimento, Bernardo Herold, Carlos Ascenso André, Eduardo Lucas Coelho, Fernando Paulo Batista, João Abel da Fonseca, José Luís Quinto Ramalho, Manuel Porto, Telmo Verdele. Muito bem. Não fui eu que fiz a lista, retomei a lista que me foi. Nós já vamos passar à questão da ata. Michel, continuo a ler e depois será dada a palavra aos confrados para o que entenderem necessário ajustar. Em primeiro lugar, ouvimos o professor Esteves Pereira sobre o tema O Pensamento Liberal de Silvestre Pinheiro Ferreira. Silvestre Pinheiro Ferreira, publicista e filósofo, não obstante ter desempenhado cargos de Estado, quer na corte do Portugal e no Brasil, quer durante o vintismo, foi mais um teorizador do que um agente político. No entanto, a vasta experiência europeia desde a atividade diplomática e negocial em Berlim, nos princípios do século XIX, até a observação privilegiada que teve dos acontecimentos durante o exílio voluntário na França entre 1825 e 1842, onde grandeou reconhecimento internacional, permitiram-lhe elaborar uma obra das mais significativas sobre a realidade político-constitucional da primeira metade de 1800. Pensador estruturalmente liberal, encontramos em Silvestre Pinheiro Ferreira afinidades com Benjamin Constant, estando bem presente na sua argumentação, a conciliação entre ordem e liberdade no clima político e social posterior a 1815. O equilíbrio do democratismo com a autoridade e a harmonização da liberdade política com o império da lei, que o aproximam de Royer Collar, ou a ideia do progresso integrador de fraturas sociais, como se verifica em François Guizot, serão desenvolvidas, em todo o caso, de modo próprio. Averso ao voluntarismo político e ao contratualismo do tipo russoísta, Silvestre Pinheiro Ferreira, no âmbito da fundamentação utilitarista que é axial no seu pensamento filosófico, apontaria, ainda, numa fase mais adiantada de vida para soluções que permitissem harmonizar os interesses do capital social versus situações sociais graves decorrentes do pauperismo crescente. Foi nesse sentido também que procurou fazer uma leitura social do problema econômico, apresentando propostas destinadas a diminuir a crise emergente, tal como Eugène Buret expendeu em de la miséria de classe laborieuse en France e en Angleterre. Quanto ao pensamento econômico de Pinheiro Ferreira, cumpre destacar a docência parisiense, tomando como referência didáctica MacCellor, embora dele descontando em muitos pontos. ouvimos em seguida comunicação de João Carlos Spada, Winston Churchill, caminhando com o destino. Sob o título Churchill Walking with Destiny, o distinto historiador britânico Andrew Roberts publicou em outubro de 2018 a mais recente biografia de Winston Churchill em um só volume, ainda com mais de mil páginas. A obra tem sido elogiada por acadêmicos, jornalistas e políticos dos mais diversos quadrantes e, no curto período de um ano, já foi ou está a ser traduzida em dez línguas. Em Portugal, acaba de ser publicada pela Leia. O autor apresentou a versão portuguesa no passado dia 17 de outubro no Palácio da Cidadella de Cascais no âmbito do quinto palestro jantar Winston Churchill do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa com o alto patrocínio do Sr. Presidente da República. A comunicação passa em revista alguns dos aspectos centrais do livro de Andrew Roberts com particular com particular ênfase na caracterização pelo autor de personalidade e de filosofia política de Winston Churchill. Roberts enfatiza certeiramente o background aristocrático do jovem Winston e o sentido de independência e rebeldia dele decorrente. Em contrapartida, distingue esse sentimento aristocrático do vulgar snobismo, enfatizando o sentido de dever que Churchill nutria para com os mais desfavorecidos e a independente nação britânica. A rebeldia de Churchill e o seu sentido de dever ancoravam-se ainda na sua profunda admiração pela civilização europeia e ocidental da liberdade sobre lei, no âmbito do qual ele via o Império Britânico, os povos de língua inglesa e a relação especial anglo-americana como parte integrante e também como garantas essenciais. A sessão acabou à volta de 17h30 com perguntas dos poucos membros restantes. Muito obrigado. Então, está aberta a discussão da ata. A ata. Eu não vou para a ata desculpa e desculpa e desculpa os restantes. Primeiro, há omissões dos presentes e dos países indígenas. Segundo, isto não é linguagem de uma ata. Isto é o primeiro de uma pequena biografia que não tem nada a ver com uma ata. Uma ata não se redige dessa maneira. Muito bem. Eu tomo boa nota da... Essa ata tem que ser completamente reformulada, não é assim. O Sr. Presidente sabe isso tão bem que... O Sr. Presidente vai tomar boa nota da sua sugestão e isso eventualmente será objeto de uma discussão no plenário de efetivos sobre como reduzir uma ata, que eu acho que é um tema interessante, mas nós agora, mas agora o caro confrado deve conceder que não é este o momento para nós termos essa discussão, que seria longa. tem a palavra o confrado Jorge Braga de Nascida. E depois o Sr. Presidente indica que não podia estar e, portanto, nesse sentido gostava que o... Sim, senhor. Eu também, já agora eu aproveito para dizer que eu também justifiquei a minha falta como se lutou, não fui eu que presidi, pedi à querida Teresa Brata Salgueiro para me substituir. E, portanto, o Jorge, pois era... Deve ter sido quando chegou a Jota, saltou. E foi isso. e, muito bem, mais alguma? José Luís Cardoso também justificou por razões jovens que naturalmente seria ele, na minha ausência, ele a presidir e também não podia por razões ponderosas que foram aceitos também pela presidência da classe. Muito obrigado. Também quero dizer uma coisa. Pois, temos sempre este problema das presenças e das justificações que, pelos vistos, senão temos que afinar melhor porque quase todos os dias se verifica que há pessoas que justificaram e não aparecem. Portanto, eu só queria agradecer ao Michel Renaud e dizer que devíamos pôr no fim de cada uma das intervenções quem é que interveio porque tanto no fim do primeiro como no fim do segundo houve pessoas que puseram perguntas. Eu tomei nota de quem foi as pessoas que fizeram as perguntas e depois que agora de cor não me estou a lembrar. Não é? Quatro. De tal modo. Sim, eram poucos mas para todos os efeitos devia-se pôr. Todos tomaram a palavra. Foi todos? Está bem. Mas qual é a palavra? Sim, senhor. Portanto, posto isto e com o pedido de introduzir as necessárias adequações que o Michel Renaud certamente fará as presenças os pedidos de justificações etc. Queria só dizer duas palavras relativamente ao confrado que não aceita esta ata. Esta ata é relativamente curta relativamente em relação às atas anteriores que regigia. Neste sentido estou de acordo de suprimir ainda alguns passos mas quem esteve presente pode notar a conformidade exata da ata relativamente às conferências proferidas. Quanto às perguntas que foram feitas antigamente costumava resumir o teor das perguntas assim como as suas respostas. Dado que se emitiu o desejo de fazer atos curtos tal como se fez em vários outros casos agora omiti refletir sobre as perguntas feitas várias minhas aliás e acho que isso é aparentemente mais conforme ao pedido dos atos atuais. Muito bem. É por isso que não vou retirar nenhuma palavra desta ata. Sim, sim, muito bem. Muito obrigado. Isso ficará na ata de hoje. Exatamente, mas agora portanto passamos então à votação da ata. Alguém só põe a aprovação da ata a António Valde Mar que fica registrado. A ata foi aprovada com o voto contra que ficou registrado. Então, posto isto vamos passar sem esquecer que a questão das atas é uma questão maior. Ficou aprovada com o voto contra de António Valde Mar que fica em ata. Está arrestado em ata. Não, penso que está correta a fórmula. Ninguém estendeu mais uma ata do que o confrado anou numa altura em que se pôs aqui uma questão em que falou o professor Barata Moura não se eminente confrado e depois apareceu nessa ata o secretário-geral Dias Farinha o triplo da intervenção feita por o Inter numa ata que é um relambórico nunca mais acaba. Mas isso não faz parte da última sessão pois não foi na última. Ah, muito obrigado. Não, mas faz parte das considerações agora. Sim, senhor. Então, vamos prosseguir na nossa reunião. Eu quero antes disso informar que esta é a última sessão ordinária como já disse vamos ter um plenário porque talvez isso não tenha ficado esclarecido com as correções ou com as adendas que foram feitas na convocatória o plenário de efetivos perdão o plenário-geral da academia marcado para dia 19 às 15 horas e esse plenário vai ser dedicado fundamentalmente ao relatório do ano e à proposta de atividade para o próximo ano. E portanto é um tema maior porque vai ocupar muito tempo entendeu o senhor presidente o conselho administrativo da academia passá-lo para um outro plenário que será no fim de janeiro e também para dar tempo a que se limem arestas e para que esta sessão seja verdadeiramente eficaz no sentido em que saia daí já aprovada a alteração dos novos estatutos da academia é este respeito quer dizer que no último plenário porque há para os sócios correspondentes no último plenário da nossa classe foram aprovadas uma série de orientações a apresentar nesse plenário geral de discussão e tenho a dizer que esse avanço que nós demos na proposta da parte da classe de letras será muito importante para um bom entendimento final e já apresentei isso no contexto administrativo e houve até alguma surpresa por nós termos finalmente conseguido fazer propostas que de algum modo vão orientar o futuro da nossa academia e isso é muito importante portanto o que é que eu queria dizer além disto além disto nós teremos não sei se já receberam a convocatória que foi enviada aqui ontem para um plenário de efetivos da nossa classe que será como de costume um breve um breve plenário fundamentalmente para eleger o que é da sua competência o vice-presidente e vice-secretário secretário secretária da da nossa da nossa classe ao mesmo tempo também será indicado e será posta a votação o dois representantes para o comitê de comissão de edições da nossa academia onde as letras têm estado ausente e provavelmente isso com prejuízo mesmo da antecipação de algumas publicações por parte de confrados enfim que alguns têm queixado da morosidade que é geral aqui no que respeita às questões também quero informar falo-lhe no plenário mas como não vamos ter outra reunião quero informar que eu apresentei o meu pedido de missão do descargo que desempenho aqui na academia ao senhor presidente como deve ser e também já apresentei no conselho administrativo e isso terá lugar depois no próximo no próximo plenário geral o senhor presidente tomará certamente essa iniciativa entretanto até lá continuamos a trabalhar não é e após trabalhar eu quero enaltecer o trabalho que tem feito a nossa querida oradora de hoje que é a terceira se bem me lembro é a terceira comunicação e que comunicações que nos apresenta este ano foi no colóquio de evocação de António Sérgio foi muito recentemente num colóquio também de evocação da nossa patrona da Maria II e foi e que comunicação comoventa além do mais além da qualidade científica foi uma sessão memorável é necessário eu acho que sim porque eu faltei para grande mais há uma reunião que foi que foi que foi que foi essas considerações já que ela existe em um direito de ir lá muito bem eu pedia só se poderia ter acesso às mesmas essas considerações que falou e que me pareceram a todos os títulos nada substitui a frustração de estar numa autostrada com o pneu furado eu pedi aos confrados para terem aqui um momento de simpatia para o vosso confrado tão é pourvé como dizem os franceses nesse dia mas a verdade é que agora interessado ter antes da reunião de 19 que já tomei nota e que estarei embora tenha um almoço de Natal mas portanto se pudesse dar-me um texto que me permitisse perceber o que se passou naquela e a dizer mal fadada para mim em reunião eu ficaria muito grato porque poderia depois de uma vez discutir mais inteligentemente na próxima reunião como é de regra esse texto será aprovado é a ata respectiva e será aprovado será aprovado particularmente no fim da sessão eu posso lhe dar o senhor presidente que é homónimo era exatamente isso que eu queria pedir muito obrigado sim senhor muito bem muito bem é dos estatutos não, não, não não tem que ver com isso não, não é a ordem natural eu o remeto para os estatutos da academia e para o que tem sido antes do plenário geral é antes é antes porque não sim mas porque é que tem que ser depois não é porque é que tem que ser depois ah está bem a tradição a tradição mesmo que seja uma tradição há primeiro o plenário geral e depois há o plenário de efetivos de letras e de efetivos de ciências sim senhor não é antes do plenário geral sim senhor o plenário geral já vai anunciar o que é possível a ver nos plenários específicos ou de letras ou de ciências sim senhor sim senhor então nós nesse plenário teremos oportunidade de ter isso e eventualmente de anular a sua realização agora aqui é despropositado pronto muito obrigado não é às duas e meia da tarde que vamos tratar de um plenário que vai ser eventualmente aviado para depois do plenário geral é ou não é? no dia 19 às 14 horas podemos discutir essa questão não se importa está bom então a palavra para a nossa confronto olha olá pois não vou discutir a tradição a tradição então tradições de 30 anos enfim podem ser objetos que são mas não aqui agora em que nós queremos eu pelo menos estou com estou com muita vontade de ouvir de ouvir a nossa confrada que nos vai falar o título O Mundo Sem Trabalho Muito obrigada Muito obrigada a todos boa tarde só duas dois ou três esclarecimentos prévios eu quando entrei para para esta academia em 2017 se a memória não falha comprometi-me a apresentar um paper feito especificamente para a academia pelos vistos já apresentei mais dois que já nem me lembrava bem mas no princípio até ao fim de 2019 e no princípio de 2019 eu fiz este paper sobre O Mundo Sem Trabalho logo no princípio entretanto o texto já não é inédito porque eu não tinha certeza de marcação de agenda para sessão de discussão justamente ou sessão de apresentação e como publiquei uma coletânea de ensaivos e artigos meus no dia 31 de julho incluí já este artigo este artigo divide-se em três partes uma parte introdutória enfim em que eu digo ao que venho o que é que me chamou a atenção para este tema do Mundo Sem Trabalho o mesmo é dizer do rendimento universal incondicional outros dizem rendimento básico incondicional outros dizem rendimento básico universal é a mesma coisa depois a segunda parte é uma parte mais histórica que é onde compreender que a mim me interessa mais em que eu procuro compreender ou imaginar o que é que implicaria de transformação antropológica e até mesmo ontológica do Homo Sapiens se nós passássemos a viver num mundo sem trabalho a terceira parte está desequilibrada está desequilibrada porque eu não tenho conhecimentos de economia que me permitissem desenvolver o tema à volta da nova modern monetary theory da moderna teoria monetária que está a ser desenvolvida em várias universidades inglesas e americanas e que está acho eu essa pesquisa relacionada com esta ideia não propriamente do mundo sem trabalho mas num mundo em que o trabalho vai escassear por força da economia digital e da robotização portanto há um notório desequilíbrio que só pode ser corrigido mediante algum input que os economistas propriamente ditos me possam caridosamente vir a dar e nesse caso se isto vier a ser publicado nas atas eu terminarei então digamos cabalmente este paper que agora vou passar a ler e que tem 30 minutos peço desculpa o título é um mundo sem trabalho é interrogado um mundo sem trabalho parece que sim abundam entusiastas não falta quem o sonho são muitos os que o veem como um estádio superior da humanidade de diletantes académicos de ideólogos intelectuais o homo sapiens depois de com muito trabalho se ter tornado o senhor do mundo aspira agora ao descanso não o descanso do criador ao sétimo dia não o eterno descanso trazido pela morte mas um descanso enquanto nonchalance e perene lazer uma vida aerosa e leve sem despertadores nem transportes públicos apinhados e demorados uma vida com 24 horas livres por dia sem deveres nem responsabilidades sem maçadas nem horas marcadas o tema do rendimento básico universal daqui em diante RBU ou rendimento básico incondicional RBI impôs-se nas páginas dos jornais em começos de 2016 o PAN o nosso PAN destacou-se como pioneiro da reivindicação do direito individual e incondicional a um rendimento certo como prémio pela pasmosa façanha de termos nascido no colóquio que organizou em fevereiro de 2016 o PAN considerou a atribuição desse rendimento uma quote medida prioritária um momento um montante mensal atribuído a toda a gente independentemente de quaisquer condições unquote a coisa depressa se evolumou também em fevereiro teve lugar na Assembleia da República um debate sobre um tema tão candente e a Universidade Nova conferiu-lhe dignidade académica ao acolher outro debate com dois dias de duração organizado pelo Grupo de Teoria Política da Universidade do Minho pelo Movimento RBI de Portugal por um indescrito grupo de estudos políticos e pelo PAN o título do encontro era auspicioso a transição estou a citar para uma alternativa inovadora e contou com a presença ou o contributo de quote especialistas de vários países foi portanto um encontro internacional o lunatismo que por lá pairou fica bem expresso no desiderato proclamado pelo PAN o RBI permitiria encarar o trabalho com a leveza de quem vai à praia escolher entre trabalhar e folgar dedicar mais tempo à família fruir quote fruir da vida passar mais tempo com a natureza unquote a necessidade ou a imposição de trabalhar ocasiona um grande desperdício do prodigioso potencial humano se as pessoas tiverem quote uma vida digna unquote assegurada podem aventurar-se por quote atividades muito ricas para a sociedade unquote a ideia ainda prevalecente de que o rendimento deve provir do trabalho é uma cisma obsoleta hoje em dia existem muitos tipos de trabalho e alguns não geram qualquer rendimento os homens são generosos altruístas perceberão um dia que a verdadeira realização pessoal procede do trabalho grátis para a comunidade e não do trabalho orientado para a obtenção de uma contrapartida monetária foi um professor da Universidade da Beira transpirando o otimismo antropológico que tudo isto tão dotamente profetizou à esquerda do leque ideológico que a bondade do RBI é colocada em causa Francisco Loussin para citar uma voz autorizada vê nesta medida pré-distributiva uma fonte de liberdade individual mas ao obliterar quote a diferença entre ricos e pobres liquida-se o princípio do combate à desigualdade unquote o RBI portanto seria uma prenda envenenada lá se ia à luta de classes e lá ficava o bloco de esquerda sem razão de ser a 26 de setembro de 2017 o público titulava rendimento básico incondicional é entusiasmo a mais académicos do que políticos ficámos a saber as coisas espantosas já existia uma rede mundial de rendimento básico Basic Income Earth Network BIAN na sigla em inglesa bem como uma associação rendimento básico incondicional de Portugal a doce ideia de não trabalhar internacionalizou-se rapidamente a citada rede organizou a 25 e 26 de setembro um congresso que arrancou na Assembleia da República e se prolongou no Instituto de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa quote em parceria com várias universidades com o PAN com o Movimento Europeu pelo RBI unquote também o Partido Livre não podia deixar de se fazer ouvir numa discussão tão momentosa apoia o RBI uma resposta à escassez e à precariedade do emprego um bem-vindo elevador social e um meio de distribuição de riqueza mas desde que se não substitua ao Estado Social neste Congresso o representante do Bloco confunde a consciência ambiental é simplesmente cómico sabe-se lá se os beneficiários do RBI usariam o dinheiro com sérios quote com sérios critérios ecológicos unquote em contrapartida as pessoas poderiam utilizar o RBI quote SIC para que possam dizer não aos trabalhos com que não concordassem unquote como por exemplo o trabalho em combustíveis fósseis o RBI proporcionaria a maravilhosa oportunidade para fazer uma quote reforma ecológica do trabalho proporcionando aos trabalhadores dos setores anti-ecológicos a faculdade de suspender a atividade quando ela agredisse a sua consciência ambiental tudo isto mais parece uma brincadeira de gente ociosa ou de adultos infantilizados mas o facto é que Benoit Amon candidato do PS francês às presidenciais de 2017 inscreveu no seu programa eleitoral cito o pagamento de 750 euros a todos os franceses com mais de 18 anos independentemente da sua condição económica ou perante o trabalho fim de citação e ao longo do ano de 2018 não temos ficado sem notícias do RBI em 17 de janeiro de 2018 o observador entrevistava Ruther Bregman autor muito badalado de uma obra intitulada Utopia para Realistas o RBI declara o autor seria cito o corolário da social-democracia unquote uma culminância portanto do Estado Social o que nos traz à memória a antiquíssima fraseologia comunista a respeito do Estado Superior do Capitalismo sem RBI pelos vistos impende uma eterna dúvida sobre quote a responsabilidade das pessoas unquote e pior ainda coartamos a sua capacidade para ter quote ótimas ideias o que falta então para implementar tão magnífica medida afinal tão quote tão barata e simples unquote falta quote vontade política unquote falta arrojo para acabar com os processos burocráticos associados à atribuição seletiva de subsídios estatais existisse tal arrojo o RBI seria totalmente incondicional atribuído sem burocracias sem processos individuais bastaria chegar a um guiché do Estado e dizer quero ter o RBI mas que mar de rosas em 27 e 28 de janeiro de 2018 o PS organizou um debate sobre o RBI na sede nacional do Largo do Rato a 29 surge no público uma entrevista com Paulo Pedroso ex-ministro do Trabalho e da Solidariedade em que este pelo meio dos inevitáveis louvores demonstrou apesar de tudo dúvidas e revelou um ceticismo lúcido vejo com muita dificuldade a construção de uma ética assente numa maciça vontade de distribuir riqueza sem perspetivas de beneficiar do que se distribui para ser viável o RBI precisaria de ter força para construir uma sociedade muito diferente da nossa algo em que o ex-ministro não acredita esta ideia de um mundo de perpétuo lazer à custa do trabalho de uma minoria diz ele não corresponde à minha visão da boa sociedade já agora também não corresponde à minha na revista visão história de março 2016 já um tal Dias de Almeida num texto intitulado para acabar de vez com o trabalho fazia suas as palavras do boletim da internacional socialista de 1962 63 quote até agora sobreviver impediu-nos de viver Almeida cita ainda outra revista Crises 1999 e dois filósofos de altíssimo gabarito alegadamente um francês autor do livro Elogio da Desmotivação e um americano que termina a sua obra de 1985 intitulada A Abolição do Trabalho com uma sugestiva exortação Trabalhadores de todo o mundo Descansem Muito pouco se encontra nas peças citadas sobre o modo de financiar o deleite de um universal descanso e também as relações entre o Estado Social e o RBI não ficaram esclarecidas A única coisa certa é que o RBI proporciona a liberdade irrestrita para que inventemos as nossas vidas libertas do preconceito anacrónico segundo o qual o trabalho é a fonte insubstituível do nosso rendimento Só que como bem diz Paulo Pedroso o acesso ao trabalho é muito mais do que o acesso ao salário Sim Farinha Rodrigues é taxativo O RBI desacompanhado de um programa de inserção social em que precisamente o acesso ao trabalho fosse nuclear resultaria simplesmente na destruição do Estado Social o que iria agravar e não resolver os problemas sociais existentes Unquote A pobreza não se resolve apenas com a transferência incondicional de recursos monetários e o trabalho remunerado é indesligável do pleno acesso à cidadania que promove ou confere não é apenas um meio para obter um salário Na mesma publicação que a revista cais num número que foi dirigido por António Barreto Na mesma publicação Augusto Mateus parece ainda mais reticente Quote A ideia de um rendimento mínimo universal na maior parte das propostas surge sem uma sustentação da respectiva executibilidade e ou da sua vantagem sobre outras medidas de política social Unquote Parece a este autor que Quote Seria muito mais pertinente dar um combate efetivo às situações de pobreza e ou exclusão social de pessoas concretas do que uma redução eventual de uma desigualdade genérica e abstrata Unquote Mas os radicais do RBI reivindicam a universalidade e a incondicionalidade de um rendimento dado pelo Estado visto que se mostram muito mais preocupados com a felicidade pessoal de cada um garantida pela libertação do trabalho e com o relativo direito à preguiça do que com a inserção social ou acesso à cidadania dos mais desfavorecidos O que motiva estes radicais é a miragem de um mundo idílico sem trabalho nem obrigações nem responsabilidades Fim da primeira parte Agora vem uma parte mais histórica Terão paciência Acontecer e a generalizar-se este hipotético mundo sem trabalho importaria numa transformação histórica não menos profunda do que aquela que há uns 800 anos assinalou o nascimento de uma ética especificamente burguesa que pela primeira vez na história da humanidade dignificou e valorizou o trabalho e lhe conferiu uma qualidade propriamente moral o trabalho como meio de realização pessoal e sobretudo como sinal de virtude O trabalho assim burguesmente entendido deixava de ser um encargo insuportável um peso não alijável uma condenação irremissível para se constituir bem pelo contrário numa ocupação dignificante e gratificante O trabalho assim consumido era muito diferente das atividades pré-capitalistas orientadas pela mera avidez do lucro e da ganância porque desprovidas de qualquer conteúdo ético e intrínseco tais atividades eram sofregamente assambarcadas por empreendedores que podiam ir dos mandarins chineses aos aristocratas romanos ou aos latifundiários da Alemanha porciana a leste do rio Elba As rendosas atividades a que se dedicavam incluíam a pirataria o financiamento de guerras e governos a arrematação dos impostos o fornecimento de mercenários ou de equipamento militar Sim eram atividades altamente lucrativas mas que não exigiam trabalho duro cotidiano nem planeamento rigoroso sobretudo eram desprovidas de qualquer normativismo ético para Max Weber este ambiente de irrestrita imoralidade era incompatível com a ideia de trabalho árduo enquanto virtude e portanto enquanto obrigação moral unquote A consideração do trabalho como virtude e obrigação moral era um dos pré-requisitos do desenvolvimento do capitalismo na condição de se generalizar a todas ou à maioria das comunidades humanas o que de facto se veio a verificar antes de mais na Europa Outros pré-requisitos aliás só teoricamente dissociáveis do acima enunciado eram o individualismo e o planeamento racional metódico e sistemático Acontece que a semente de todos estes ingredientes estava já depositada no solo dos burgos medievais europeus um fenómeno exclusivamente europeu sem paralelo em parte alguma do mundo Superando as múltiplas jurisdições a que estivera sujeito no seu alvor aí pelo século XI não apenas em Itália mas na Europa em geral o burgo foi conquistando a sua autonomia própria e constituiu-se basicamente como quote Weber uma associação de proprietários locais unquote e acabou a ser reconhecido como garante das liberdades individuais da lei bem como Supremo Juiz da Providade Pessoal isto é que é importante de cada um dos associados Aconteceu isto uns quatro séculos antes da reforma protestante Aconteceu isto uns quatro séculos antes da reforma protestante perdão Juiz da Providade Pessoal porque a adesão à comunidade burguesa não decorria de nenhuma relação de parentesco com a filiação de como a filiação tribal provinha sim de um juramento de lealdade e pertença a uma associação de cidadãos puramente voluntária e pessoal individual este juramento individual era a base dos direitos cívicos e individuais do burguês do associado ao burgo só os judeus eram excluídos uma vez que não praticavam a comunhão apesar do culto católico comum e obrigatório com a sua igreja os seus santos padroeiros a sua comunhão coletiva ser uma condição sine qua non do gozo de cidadania plena cito a cidade medieval era uma instituição secular Reinhard Bendix era governada por laicos que pontificavam em domínios tão decisivos como a regulamentação administrativa o exercício da justiça ou até a organização de uma força militar suscetível de respaldar o poder político e económico da cidade do burgo deste modo fortalecendo a autonomia urbana este individualismo entre aspas este laicismo entre aspas a princípio incipientes conjugaram-se para debilitar a capacidade integrativa dos laços familiares ou tribais cujo afrouxamento a pouco e pouco facilitaria ou até promoveria a separação entre o mundo do oikos do household e o mundo dos negócios gradualmente porventura imperceptivelmente este o mundo dos negócios desentrenhou-se do primeiro do oikos do household uma vez que passou a existir liberto dos condicionalismos e caprichos ditados pelas lealdades familiares ou tribais citando Max Weber assim que a responsabilização accountability se estabeleceu dentro da comunidade familiar e que as relações económicas deixaram de ser estritamente de cariz comunitário verifica-se o fim da piedade ingénua e da repressão que esta exercia sobre o impulso económico fim de citação por outras palavras a tradicional religiosidade que por meio da consanguinidade ligava os membros da tribo do clã e da família temperava ou até proibia a busca desenfriada do ganho a todo custo apenas autorizada nas relações com elementos exteriores a essas comunidades ou seja a forasteiros comunidades definidas pelo parentesco todavia paulatinamente o cálculo foi-se insinuando neste tipo de Weber fraternidade tradicional por ele corruída à medida que a ia impregnando uma tal transformação histórica cuja importância nunca será de mais realçar não foi obra das seitas puritanas pelo contrário o puritanismo foi um desenvolvimento tardio que reforçou tendências que desde há muito haviam distinguido a sociedade europeia tais tendências são pelo menos em parte significativa importáveis ao cristianismo que Weber considera ter expropriado o parentesco cito de toda a significância e ritual cada comunidade cristã era basicamente uma associação confissional de crentes individuais não uma associação ritualizada de grupos de parentesco fim de citação com efeito as cidades medievais eram comunidades associativas de indivíduos proprietários ou negociantes não eram comunidades familiares ou tribais ritualmente sancionadas esta tradição tendencialmente laicizante e igualitária com muitas aspas favoreceu a afluência de furasteiros acolhidos em pé de igualdade com os já associados do burgo do sublinhar é ainda um outro traço aliás relacionado com este a que Weber atribui importância decisiva o trato com furasteiros exteriores à comunidade burguesa obedecia à mesma normatividade ética e moral que regia o comércio e os negócios em geral entre os indígenas tal tradição cosmopolita chamemos de assim lentamente sedimentada ao correr de décadas e de séculos também serviu de impulso para a separação entre o domínio dos assuntos familiares e o mundo dos negócios separação que como já disse abriu espaço ao aperfeiçoamento dos métodos contabilísticos e incentivou a criação de variadas modalidades creditícias indispensáveis numa época em que o dinheiro sonante escasseava nestas condições qualquer candidato necessidade de aceder ao crédito tinha obrigatoriamente de possuir uma probidade indisputável quer dizer tinha de merecer a confiança dos seus pares o puritanismo surgido no século XVII em Inglaterra e depois exportado para a América apenas pôde vingar como doutrina religiosa e teoria política Alexis de Tocqueville considera o puritanismo uma teoria política SIC portanto o puritanismo só poderia ter sido exportado para a América apenas pôde vingar como doutrina religiosa e teoria política graças ao legado político social e institucional do mundo urbano da Idade Média Europeia sem o qual os grandes reformadores do século XVI protestantes não teriam sido escutados e menos ainda seguidos note-se que um tal legado é totalmente alheio às culturas asiáticas fenómeno único no mundo a cidade da Europa medieval é simultaneamente berço e fruto amadurecido do individualismo ocidental e este por seu turno é uma consequência indireta do cristianismo nada disto se compreenderá se não levarmos em conta a origem urbana do cristianismo por um lado e o problema da salvação por outro o cristianismo expandiu-se desde a antiguidade romana e durante a Idade Média na cidade ocidental esta foi por excelência o teatro de operações da religião cristã uma religião cívica durante séculos uma religião cívica como Weber a qualificou o cristianismo conviveu e concorreu durante séculos com divindades pagãs reivindicadas como protetoras de uma determinada cidade ou de uma determinada tribo ou um império mas estas divindades pagãs tratavam apenas dos interesses específicos de uma coletividade enquanto um todo como por exemplo as colheitas ou as tempestades o mau tempo ou o bom tempo ora o indivíduo esse procurava resposta para as suas dúvidas e pedia a intervenção divina ou do feiticeiro ou do mistagogo ou do padre ou do profeta para resolver os seus dramas e por sofrimentos pessoais uma doença um negócio ruinoso a infertilidade da mulher e por aí fora o indivíduo sabia-se pecador e pretendia a todo custo obter a sua salvação pessoal individual um assunto privado entre ele e o Deus Todo-Poderoso não havia salvação coletiva porque os sofrimentos geralmente provocados pelo pecado variavam conforme cada pecador cedo surgiu a figura do Redentor o mito do Salvador expressão de Weber com a particularidade de que lhe era atribuído um duplo caráter individual e universal assim sendo todos e cada um podiam dirigir-se ao mesmo Salvador sob condições favoráveis isto levou à formação de uma comunidade religiosa independente de associações étnicas eles os salvadores prometeram a salvação dos indivíduos qua indivíduos a reforma protestante nas suas diversas versões luterana calvinista de sevingliana e outras não inaugura o racionalismo nem o individualismo pelo contrário medra num contexto histórico propício onde os embriões destes elementos já estavam presentes e mais não fez do que reforçá-los nem por isso o seu contributo para o desenvolvimento do capitalismo pode ter ser tido como despiciando o puritanismo procedeu a uma radical reorientação mundana do labor humano o trabalho em si mesmo provinha de um mandamento divino e a correspondente recompensa seria recebida no além o calvinismo e depois o puritanismo em particular enviesaram este vai e vem entre os homens e a divindade a ética burguesa probidade pessoal e labuta sem descanso carecia de ser incessantemente comprovada neste mundo de terreno ainda antes de o homem ascender ao céu o sucesso econômico alcançado na terra seria prova e medida da posse daquelas qualidades e portanto uma certidão de futuro acesso à companhia do salvador a teoria calvinista e puritana da predestinação revelou-se eficaz como solução para o problema da incongruidade entre destino e mérito entre esforço e infortunio cito Weber o afortunado precisa de saber que possui direito à sua boa fortuna a boa fortuna exige assim ser fortuna legítima Weber insensivelmente ou não a relativa desvalorização do reino de Deus objetivamente verificada nesta visão calvinista e puritana das coisas objetivamente em itálico impulsionou um maciço processo de secularização ao longo do qual germinou um utilitarismo que substituiu à procura da retribuição divina no além e criou um etos económico especificamente burguês muito longe iam os tempos em que Jesus Cristo alegadamente vaticinara que mais fácil seria um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico transpor os umbrais da morada de Deus a ética protestante inverteu o sentido da metáfora a riqueza acumulada na terra resultante de um misto de probidade abnegação e trabalho árduo seria o garante do acesso ao piso celestial já não falta muito a dignificação do trabalho seguiu-se a sua glorificação que no entanto e de certo modo paradoxalmente depressa se desprendeu do primitivo fundamento religioso e dispensou toda a sanção moral protestantes católicos e ateus ou agnósticos desataram a enriquecer sem questionarem a legitimidade da abundância alcançada porém o elo entre trabalho e riqueza manteve-se até hoje se bem que já bastante amulgado é difícil estabelecer a época em que o consumo passou a impulsionar a produção em que a mão invisível do mercado se impôs como suprema reguladora da vida económica certo é que as necessidades se foram multiplicando e tornando cada vez mais exigentes até que se generalizaram as necessidades desnecessárias entrou-se na triunfal época do consumismo desde o fim da segunda guerra mundial que as mercadorias consumíveis se converteram no nosso bezerro de ouro que o consumo se transformou na única paixão contemporânea universal como se viu a chegada dos homens à nossa meca contemporânea a possibilidade virtual ou real de tudo comprar implicou o que Weber chamou cito um desencantamento com o mundo unquote uma marginalização de Deus uma laicização da vida em que o grande sociólogo discerniu uma peculiaridade específica da cultura ocidental a religião tornou-se como que um acessório um endereço descartável uma motivação prescindível porém insisto na época em que Weber publicou a sua obra cerca de 1880 a 1920 tal como ainda hoje no nosso tempo o trabalho continua a ser visto burguesmente como investido por um intrínseco valor moral e no outro plano como um valor existencial no mundo contemporâneo por menos na sua parte ocidental a ociosidade e a dependência financeira voluntárias continuam a ser vista geralmente como parasitismo social e indignidade pessoal agora entro na parte terceira que é a minha parte coxa que talvez alguém misericordiamente venha a encanar muito obrigado professor sendo assim o que pensar do entusiasmo desculpa mas preciso mais água sendo assim o que pensar do entusiasmo que suscita a perspectiva de um rendimento básico universal ou incondicional o que pensar de um mundo onde o trabalho é ou seria facultativo e portanto um mero passatempo como qualquer outro moralmente neutro existencialmente dispensável e portanto opcional a esquerda marxista dirá que o trabalho avilta porque expõe os homens à exploração capitalista e diz e dilo como se fosse uma constatação de facto quando na verdade é uma interpretação uma afirmação moral empiricamente incomprovável no decurso de uma revolução tecnológica como aquela que vivemos a teoria do valor de Marx é emprestável quem é explorado o britânico Tim Berners-Lee inventor da World Wide Web que hoje é no mínimo multimilionário os CEOs que não sendo donos dos meios de produção trabalham muito e ganham salários milionários e toda essa riqueza não seria mais do que a redistribuição de mais valias geradas pelo trabalho não pago entre aspas de uma classe operária que já nem sequer se auto-identifica como tal os comunistas que por aí sobram estão contra o rendimento básico incondicional nada de mais lógico e de mais compreensível se dois terços do ocidente não trabalham e se a robotização inutilizará antes de mais o trabalho manual para que plateia do mundo se mudaria a vanguarda operária classe operária proletária do tempo da primeira revolução industrial pura e simplesmente já não existe foi desaparecendo com a superação da máquina a vapor por tecnologias infinitamente mais eficientes e sofisticadas desencantadas por milhares ou milhões de investigadores em todo o mundo cujo labor de tão dependente da cooperação em com terceiros em muitos ou na maioria dos casos não tem sequer um autor único identificável ou mesmo vários autores identificáveis quem é o explorado o expropriado a quem foi sonegada a mais-valia que criou impossível saber a recusa do trabalho como a exploração do homem pelo homem não faz hoje em dia e já não fazia ontem qualquer espécie de sentido posto isto é inegável que há trabalhos tremendamente elementares e horrivelmente monótonos serão já são as principais vítimas da robotização os trabalhadores redundantes terão hipoteticamente a sua subsistência assegurada pelo Estado Social ou por um futuro RBI serão sustentados pelos impostos de todos os que optam ou podem optar por continuar no ativo mas não equivale isto não apenas a uma quarta revolução industrial mas sobretudo a uma revolução ética e moral revolução geradora de um mundo pós-burguês em que a parasitagem deixa de ser anátema em que o trabalho comissional de virtude é substituído pelo lazer pela ocupação lúdica pela vacuidade moral do passatempo para entreter será esta uma perspectiva fascinante ou um terrível pesadelo aguentaremos nós os sapiens de hoje uma vida sem obrigações que nada nos exija mas que também em nada nos recompense freelance for everybody everyday não significaria isto a absoluta depreciação do mérito não está aqui em vez de um Eden humanamente recriado a receita exata para uma medonha de pressão individual e coletiva para a maioria de nós sapiens de hoje tal perspectiva é da ordem do pesadelo ao contrário do que pensam os entusiastas do RBI a maioria dos humanos passa perfeitamente sem liberdade pelo iluminar motivo de que não sabem o que fazer dela ou com ela transformar 305 dias por ano num contínuo e interminável domingo a mirar as montas no Colombo ou a calcorrear o percurso obrigatório do Ikea reinventar o cotidiano todos os dias mas quantos são capazes disso a verdade é que a liberdade prometida pelo RBI interessa a muito poucos e um mundo sem trabalho depressa se convertiria num dramático pesadelo numa insuportável monotonia num intragável aborrecimento porém subsiste o facto de que graças à robótica à inteligência artificial e outras tecnologias digitais são inúmeras as profissões condenadas a desaparecer e os atingidos pela razia dos computadores tanto serão os blue como os white colors do carpinteiro ou advogado nota-se até que no futuro serão precisamente as profissões mais sofisticadas as mais afetadas como cirurgiões pilotos de avião radiologistas contabilistas e por aí fora no futuro as formações profissionais adequadas serão cada vez mais exigentes à medida que cresce a complexidade das tarefas que podem ser desempenhadas por computadores máquinas programas e robôs nascerão elites de um tipo inteiramente novo criadas e legitimadas pela maior destreza tecnológica dos seus membros estará assim alcançado um estado superior da tecnocracia temos de nos preparar para uma sociedade em que só uma elite tecnologizada se revestirá de utilidade social Arlindo Oliveira falta porém acrescentar o mais tenebroso seremos governados por um tipo de elite inacessível e indestornável firmada que estará sobre os alicerces de um conjunto de competências privativas dos mais inteligentes as massas ignadas serão reduzidas a párias assim como a humanidade de inteligência mediana permanecerá arredada dos botões que comandam o seu destino nada do que fica escrito pertence à ordem da especulação ficcional o mundo de que falo já está perfeitamente reconhecível salvo algum apocalipse universal dentro de 20 a 30 anos talvez nem tanto pelo menos dois terços da população do mundo desenvolvido não terá emprego irão os estados ordenar aos respectivos bancos centrais que liguem as rotativas para imprimir notas que cheguem para dar dinheiro a toda a gente se o fizessem todas as economias segundo o senso comum desabariam sob o peso destrutivo de uma gigantesca inflação há no entanto investigações em curso no domínio da macroeconomia que operam um corte radical não só com a teoria económica clássica como também com o oposto keynesianismo para estes pioneiros da moderna teoria monetária parece que desapareceu por completo um nexo concreto entre a riqueza material efetiva e realmente existente por um lado e por outro lado o dinheiro circulante que se supõe ou supunha representá-la ainda que muito imperfeitamente com efeito tal nexo já é hoje em dia largamente fictício uma vez que nas maiores bolsas do mundo se transacionam diariamente vários pibes mundiais nestes contextos o dinheiro foi ou parece ter sido transformado numa mera escrituração computacional porque não porque não dar o passo seguinte e proclamar que um governo soberano nunca se expõe a um constrangimento financeiro is never revenue constrained porque possui o monopólio da emissão monetária e palavras de Bill Mitchell em agosto de 2016 e mais continua ele um governo um governo não está sujeito a constrangimentos financeiros e pode gastar o que quiser sem recurso a qualquer financiamento ou contrário de uma economia doméstica a partir destas premissas através de meandres teóricos muito complexos para os leigos como eu seria possível conceber políticas de pleno emprego permanente sem as arreliantes limitações dos déficits orçamentais nem milagrosamente o risco de inflações descontroladas Joe Guinot na revista Renewal a Journal of Social Democracy escreve um artigo significativamente intitulado Modern Money and the Escape from Austerity destacando a seguinte frase a moderna teoria monetária destrói a base intelectual da austeridade mas requer uma economia política mais robusta Unquote outro autor afirma desembaraçadamente que Unquote a insolvência ou a bancarrota de um governo soberano constitui uma impossibilidade tal governo pode sempre pagar Unquote a gestão dos déficits orçamentais não é portanto um problema diz-se que antes são ativo podendo ser usados como instrumento para gerar financiar pleno emprego tanto no setor público como no privado mas pleno emprego em sociedades que se debatem precisamente com o problema de um enorme excedente populacional para o qual não há trabalho parágrafo parágrafo final se tudo isso for verdade e é execuível a moderna teoria monetária é possível que a subsistência económica da força de trabalho dispensada ou supérflua esteja ou possa vir a estar resolvida se a moderna teoria monetária se revelar mais do que um diletantismo tópico então é todo um universo multissecular de valores comportamentos e atitudes que se esburoará inevitavelmente deixando os homens afogados num vazio moral ético e cívico resta saber que tipo de homens serão esses pois uma tal revolução transformará a humanidade do mundo desenvolvido quer antropologicamente quer até ontologicamente por mim não gostaria nada de viver nesse admirável mundo novo terminei Muito obrigado por esta eu diria acima de tudo inquietante comunicação que nos é feita e de um tema que seria bom que esta academia tivesse capacidade por exemplo para dedicar o próximo ano a discutir partindo deste paper como lhe chamou a discutir estas questões e chamar aqui gente que não entra nas academias a gente da ficção científica que tem feito penso eu palpitantes aproximações a este mundo que nos espera eventualmente será admirável ou não e eu tenho procurado por isso que estou entusiasmado a dedicar algum tempo da minha pesquisa ao contributo que a ficção científica a última ficção científica como já fez no passado pode dar para o planeamento urbano para o urbanismo se nós formos ver todo o novo urbanismo essas cidades que falou já foram todas previstas antevistas por certos certos autores e para a cidade que se aproxima agora uma nova orientação a cyber fiction que tem dado obras excelentes excelentes com mais ou menos abordagens distópicas e temos de ter cuidado com essa questão nos vão nos vão projetando num futuro comprei ontem para cá não se vi estava traduzido um livro do Phil Dick o mesmo do Blade Runner é o Phil Dick por causa do título só comprei por causa do título mas o próprio título já me transporta algures vales muito obrigado desculpem lá este abuso da minha posição aqui e está aberta a discussão para toda a plateia eu não tenho mais nada a dizer eu preciso é de ajuda não preciso de interpolação desculpa importa não ouvi não ouvi sem ser sem ser elogiada criticada ou ambas as coisas portanto isto é das regras do jogo eu evidentemente fiz um grande esforço para que a nossa querida confrade abraçasse a economia o resultado desta primeira mas não última tentativa é um um bipolar vou tentar pôr economistas nos dois polos mas gostava de começar até pegando no que acaba de dizer o presidente confortar um confrade nosso confrade estrangeiro do prémio nobel do prémio nobel o Paul Krugman é apaixonado da ficção científica e dá exatamente essa argumentação e como também todos sabem ele é um dos grandes contribuintores à economia urbana moderna portanto está ia dizer se me permite em boa companhia agora eu estava a pensar quando ouvia esta apresentação porque evidentemente há aqui uma proposta de pensar um determinado assunto muita coisa que eu não sabia para dar um exemplo concreto e digo com alguma vergonha eu não tinha nada ideia do Weber de que falou eu estava só a ver o Weber como um robusto protestante e achava aquela história realmente pouco feliz mas o Weber lido por a MFB que é a sigla da nossa confrada universalmente realmente é muito mais palatável portanto nesse aspecto eu tenho agora há realmente um economista um sobrevista hipótico francês o François Fourier com a Passion Papillon que anda muito na linha daquilo que seria um mundo sem necessidade de produzir portanto acho que essa escola dos socialistas utópicos como chamou o Marx tinha qualquer coisa a dizer e acho que é uma pista possível quanto à Modern Monetary Theory que o Krugman considera infantil há um precedente um indivíduo muito interessante Abba Lerner que deu aulas na Universidade de Nova Iorque e que eram os chamados super keynesianos agora qual é a dificuldade dramática parece-me vou estar fazendo isto em forma de pergunta mas obviamente não é não é o costume nesta nesta sala é que todas as afirmações que aí são feitas são feitas em modo se tirneriano ou seja há um Estado só porque tudo aquilo que aí ou se aplica ao mundo enfim esse ramo até não estamos a ver ou então é um Estado só a ideia de que um Estado não pode entrar em bancarrota não depende só do Estado depende dos outros e surpreendeu-me confesso querida confrada surpreendeu-me que não tivesse indicado este aspecto até porque contribuiu e brilhantemente até a uma publicação da Academia chamada Macro de Economia Aberta em que a palavra-chave ali é aberta portanto enfim eu diria que a situação não é tão desesperada por causa da multiplicidade das sociedades muito diferentes em várias formas de desenvolvimento finalmente o aspecto o aspecto do trabalho há neste momento um debate muito aceso até há uma área da economia muito interessada nesta matéria já vinha de trás de tudo e tinha a ver com o crescimento tecnológico se é um tema crescimento tecnológico que fica portanto concretizado embodido embutido talvez nas mercadorias ou não mas aquilo que parece não se sabe ainda não é se isto tudo vai ser uma modificação tão grande como aquela que parece retirar-se desse trabalho mas a questão básica é será que as máquinas já aprendem suficientemente o chamado machine learning com os dados que se lhes fornecem para conseguirem inventar novas máquinas isso não se sabe isso chama-se o general purpose technology é o termo que os economistas usam e há dois exemplos o motor a vapor que teve uma série de consequências para além e a internet e a internet que citou aí mas pensar que num mundo com tantos bens diferentes tanta diferenciação geográfica e enfim é um bocado difícil pensar que já é que o machine learning já é uma general purpose technology e portanto o resumo disto e por isso eu também citei o Fourier é que achei 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 muito muito pessimista não me não me surpreendeu inteiramente mas eu 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 daria o subtítulo a esta quando quando voltar quando foi publicado nas atas o manifesto antipanglociano porque porque realmente o pangloci exagerava porque estava tudo bem a querida confrada exagera porque está tudo mal obrigado vou aproveitar José Luís Cardoso muito obrigado não vou vou usar mesmo eu não sei se mais alguém pediu entretanto a palavra muito obrigado para além do confrado José Luís Cardoso então o Bernardo muito obrigado e queria também cumprimentar e felicitar a nossa confrada Fátima Bonifácio pela comunicação que aqui nos trouxe teve a humildade de dizer que uma parte era coxa a parte que eu senti mais coxa foi a primeira e não a terceira e porquê? porque me pareceu que habilmente inventou um espantalho alguém em que nós podemos bater porque é fácil bater tornando de alguma forma caricatural o problema que tão bem desenvolveu e explicou na segunda parte do seu trabalho ou seja a ideia do trabalho como uma inutilidade ou digamos a ideia do trabalho não ser necessário para justificar um rendimento geral básico universal incondicional o que quer que seja é de facto uma ideia é uma caricatura e os economistas portugueses que citou que se referem justamente àqueles que defendem essa ideia como uma caricatura estão da margem esquerda digamos do universo dos economistas e há muitos outros que de facto consideram que isto é digamos uma hipótese de trabalho que não merece ser possivelmente levada a sério portanto qual é que era o meu comentário essa primeira parte é uma parte fácil de desmontar pelo caráter por vezes não apenas banal mas por vezes também ridículo de algumas dessas sugestões gostei imenso da segunda parte e de facto a abordagem de Weber baseado nessa monumental economia e sociedade e tanto e naquilo que é a reflexão do Max Weber sobre o conceito do trabalho e a ideia do trabalho como virtude como a ideia da probidade do trabalho o trabalho como um valor moral a justificar justamente a recompensa pela qual digamos o mérito se reconhece e se observa eu julgo que é a ideia da industriosidade digamos não é indústria mas é a industriosidade da capacidade de trabalho humano eu penso que é uma peça notável de reflexão sobre o significado da obra de Max Weber nestas matérias e gostei imenso de ouvir sobre isso em relação à terceira parte aquela que considerou coxa eu acho que ela nos remete no fundo para um problema e o Jorge eu não poderei dizer melhor do que aquilo que o Jorge Braga de Macedo já disse e de facto a evocação por um lado do crescimento e da inovação tecnológica que está desde os finais do século XVIII presente na reflexão sobre as consequências negativas desse crescimento dessa tecnologia e a ideia de que o desemprego e de que a desocupação iria era inevitável vem nos alimentando há mais de dois séculos e portanto é um problema com o qual nós temos sabido resolver mas não só esse tema nos acompanha como nos acompanha o tema das utopias François Fiori não podia ser melhor chamado Alissa do que foi por Jorge Braga de Macedo porque de alguma forma esta ideia de que dois textos da população estará sem trabalho o que fazer estes dois textos remete-nos para o campo da utopia para o campo da ficção científica e eu creio que há de facto faz parte da nossa condição humana vivermos com essas utopias e com essa ficção mas eu creio que o mérito que eu vejo nesta terceira parte do seu trabalho é no fundo chamar a atenção para problemas que não estando resolvidos nos ajudam a pensar o mundo de hoje de uma forma que é sempre desafiante mas onde as expectativas sobre o fim do trabalho ou o fim da humanidade ou o fim das utopias acho que são talvez mais exageradas do que aquilo que a realidade nos vai trazer Muito obrigado Bernardo por favor Estou convencido que não estou sozinho quando me confesso completamente baralhado e perplexo Eu não consigo fazer críticas específicas às teorias que se ouve para aí que reproduziu com certeza muito bem quer dizer eu não posso fazer críticas concretas qualquer coisa qualquer coisa entra em conflito com o meu senso comum quer dizer portanto talvez a discussão deste tema não exija especialistas de economia de história de sei lá o que mas quer dizer talvez especialistas em bom senso quer dizer não sei se existe seria bom que existisse mas eu 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 verrendo tudo o que eu ouvi não é eu disse assim pois um mundo sem trabalho não sei agora um mundo sem necessidades é que não existe quer dizer eu estou conhecido cada pessoa tem as suas necessidades nós diariamente beneficiamos eu não digo trabalho mas até de atitudes de outras pessoas nós beneficiamos e são coisas perfeitamente indispensáveis quer dizer eu hoje fui fui enfim fui a um hospital não era nada de grave quer dizer mas mas ao falar com a enfermeira não é verdade as perguntas que me fez que ela já me conhece quer dizer já passei lá várias vezes e assim eu não queria passar um dia sem encontrar uma pessoa que se interessasse e que me perguntasse e portanto isto realmente leva-me a crer quer dizer que um mundo sem necessidades não existe não é pronto depois digamos eu fui catequizado dentro da confissão luterana e aliás aproveito de dizer que o Weber mete os protestantes todos no mesmo saco e não é nada quer dizer portanto as diferenças entre as várias confissões protestantes são bastante grandes por exemplo na Alemanha os reformados no final da guerra culpavam os luteranos de terem levado à letra digamos a epístola digamos a doutrina apostólica digamos da obediência à autoridade e atribuíram isso à diferença entre o luteranismo e o calvinismo e o Zwingli quando a explicação é muito simples quer dizer que o Lutero para poder levar a sua reforma em diante precisou do apoio dos príncipes quer dizer portanto a rei já é uma doutrina que justificasse a obediência ao monarca mas quer dizer os reformados foram urbanos quer dizer muito mais urbanos quer dizer o Zwingli era de Zurique e o Calvino também no fundo de uma civilização urbana que já era democrática e portanto eles precisavam do apoio dos notáveis da cidade e não eram os príncipes portanto quer dizer portanto mas digamos há pessoas que não percebem isso e eu pessoalmente ressinto-me um bocado quando ouço críticas de enfim de clérigos protestantes reformados aos luteranos não é? portanto acusando-nos de uma inferioridade ética isto é só para ilustrar que o Weber também não 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 elabora sobre essas diferenças portanto isto é só digamos mas o Weber elabora sobre uma coisa importantíssima que é chamar a atenção para que entre o século XI XII e o século XVI a vida urbana se transformou de tal maneira que criou que fez dos burgos transformou os burgos em unidades populacionais muito receptivas à pregação protestante quer na sua versão luterana quer na sua versão do Calvino o Calvino aliás conto isto a título de graça para isto não ter um ar assim muito o Calvino tinha de tal maneira o apoio das autoridades que governavam o Geneve na altura e dos notáveis de Geneve que numa feira santa não teve uma região nada melhor do que organizar um enorme almoço ao ar livre apesar do frio imagino eu que devia estar de salsichas de porco pois uma provocação total mas tinha sentido humor quer dizer um bocadinho que se disse mas e isso é que eu acho interessante no Weber ele explicar como os burgos o burgo o europeu medieval muito sob a influência do cristianismo desenvolveu uma ética de trabalho de facto especificamente burguesa um trabalho pela primeira vez na vida foi de facto dignificável eu tenho muita orgulha de ser burguesa justamente por isso por pertencer à primeira civilização que dignificou o trabalho e depois o calvinismo o Lutero o Calvino os Svingles e esses todos já encontraram eco para a sua mensagem porque senão ela tinha esbarrado contra a parede e não passava e isso acho que portanto a reforma não caiu é certo que a reforma protestante sobretudo não me refiro tanto à anglicana que é diferente a reforma anglicana é uma coisa diferente acho eu mas a reforma protestante também deriva de muito muito ou muito 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 debate propriamente teológico que começa a haver no seio da igreja católica apostólica romana a partir ainda do século X mas sobretudo ali no princípio séculos XI XII XIII portanto como a Inglaterra por exemplo também o como é que quer dizer o Enrico VIII não se lembrou um dia de manhã eu vou cortar com Roma não a reforma mesmo a reforma anglicana na sua especificidade também acaba por ser por radicar ou ter as suas raízes ou a sua legitimação intelectual se quiser e teológica nas discussões que ocorriam já muito intensas em Inglaterra na cidade inglesa e sobretudo nos meios de escolas ingleses durante a idade média portanto nada daquilo caiu do céu porque o Lutero um dia se aborreceu com os com as como é que se chama com as aos mitos como? aos mitos não as 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 indulgências ele me acordou um dia de manhã e disse ai que horror as indulgências são uma coisa horrorosa vamos acabar com isto já terminou desculpa eu não tinha terminado peço desculpa eu interrompi no fundo eu com o Weber divaguei e a outra inscrição mas quer dizer a minha tendência digamos era varrer tudo que eu ouvi e tentar imaginar um mundo construído à base das necessidades portanto mas isso é uma questão antes de mais política não é? não sei quer dizer o problema é que hoje em dia já passamos das necessidades às desnecessidades não é? as necessidades desnecessárias já estamos aí o consumismo é isso são as necessidades desnecessárias as pessoas enfim acho que há muitas necessárias ah não isso sim claro isso é um problema social da pobreza evidentemente mas digamos das classes médias médias para cima as pessoas têm três vezes ou quatro vezes aquilo que necessitariam para viver bem há mais contributos Michel Afonou por favor obrigado depois temos o Braga da Cruz junto mais felicitações que foram dirigidas e tenho uma pergunta muito breve dado que ouvi de Bélgica algumas discussões sobre este assunto verifiquei que eles tinham apresentado às vezes uma motivação que não foi referida por si não se trata tanto de elogiar a preguiça ou a ausência de trabalho mas de retirar aos desempregados o peso de não ter trabalho e como se de todo modo o rendimento universal deixaria para quem não trabalhasse deixaria uma uma vida só muito pobre como possibilidade de realização pessoal mas fazendo do rendimento universal um direito significaria que não se poderia culpabilizar os desempregados mas claro que considero isso também como uma utopia mas esta versão de uma certa solidariedade com quem não tem trabalho e quem sofre por assim do ostracismo social pelo facto de não ter trabalho poderia ser considerado como gozando uma possibilidade legítima num Estado isso não seria é capaz de dizer a pergunta então será que a motivação de uma solidariedade social para quem não tem trabalho não será que esteve na base também de propostas do rendimento universal pode passar aí ao confrado porque está aí o braga da cruz eu respondo brevemente mas muito obrigado Sr. Presidente eu também queria agradecer e felicitar a nossa colega por esta estimulante intervenção que em todo caso me parece que é mais a expressão de uma inquietação e de uma necessidade de estudo e de investigação do que propriamente uma prestação no fim de uma grande investigação e desse ponto de vista eu agradeço este desafio que aqui foi trazido mas gostava de lhe formular duas questões muito concretas a primeira era se não deu estatuto científico a uma realidade que ele não tem ou seja o debate que aqui nos enunciou é um debate que é seguramente académico não duvido mas nem tudo o que se passa na academia é ciência como todos sabemos como todos sabemos bom e portanto a pergunta que lhe faço até porque acabou por dizer eu não quero viver neste mundo não é e portanto a pergunta que lhe faço é se não acha que tudo aquilo que aqui trouxe de reflexão minuciosamente citado e revisto se não releva mais do domínio da ideologia e da ideologia política do que propriamente do domínio científico a segunda questão prende-se com aquilo que já foi dito pelo nosso colega Jélvis Cardoso a atribuição da responsabilidade à tecnologia do desemprego ou a previsão de que o desenvolvimento tecnológico vai provocar desemprego de facto como ele recordou e bem não é nova e eu pergunto também com toda a sinceridade se não acha que é demasiado catastrofista como já aqui foi sublinhado essa visão de que a robotização e o desenvolvimento das tiques etc vão deixar o homem sem trabalho de uma forma generalizada porque é verdade que vivemos numa sociedade de consumo mas uma sociedade de consumo não é uma sociedade sem produção é uma sociedade onde o domínio ou a direcção da economia pode ser feito pelo consumo mas não prescinde da produção e nesse sentido eu pergunto-lhe se a sua visão ou a visão daqueles que citou não é demasiado catastrofista e não é para levar a sério quer dizer é do domínio da futurologia o que não quer dizer que não nos obriga a refletir e a pensar de uma forma mais consistente mas a sensação que eu também partilho é de apreensão mas de ceticismo porque me parece que há aqui um catastrofismo não fundamentado eram estas duas questões muito bem muito obrigado já agora permitam-me que posso responder a sua tomareada vou dizer qualquer coisa para o Manuel Porto o Manuel Porto será muito presto porque até não queria só por alguma fervura não devia ter direito a perguntar estive num concurso na Faculdade de Direito de Lisboa portanto tenho para justificar mas te sento a ouvir ainda a parte e agora as perguntas mas não sei se falam nisso portanto peço desculpa por isso bom desde logo portanto o trabalho da saúde eu lembro de um carro da queima das fitas em Coimbra há 50 e tal anos de medicina era assim se o trabalho da saúde trabalham os doentes portanto se há estudos feitos uma boa sugestão para a saúde está muito preocupada pois mas portanto o trabalhar faz bem se há estudos comparando quem trabalha e quem não trabalha realmente parece que é melhor enfim isto é uma pergunta interessada mesmo mas depois portanto a questão é essa quer dizer se por acaso for esse caso de deixar de ser preciso trabalhar quer dizer o que há que descobrir é formas da pessoa estar entretida coisas que façam tão bem a saúde como trabalhar não é? portanto a foder é o desafio que está lá feito se for o caso assim não é? Muito obrigado eu vou ser muito breve mas queria levantar aqui primeiro enfim discordar do uso da palavra catástrofe que assim e visões catastróficas eu creio que tudo isto já já aconteceu noutros momentos da história o que eu primeiro a sugestão não seria isto também é muito dentro da ideia penso eu do confrado Braga Macedo de promover alguma reunião consciência sobre este tema porque não se falou aqui de algo que está para lá dos robôs e dos estudos que é inteligência artificial e tudo o que isso implica e nós é bom que façamos uma reflexão científica sobre essa sobre essa sobre essa questão este era um tema a outra tema que foi aqui posto por vezes talvez num plano do anedótico não é? e que tem longa tradição entre nós o Zé Fontana tudo as críticas faziam as ideias do Zé Fontana e o Zé Fontana tinha 120 anos por aí tinha uma mensagem e essa mensagem teve sucesso e essa mensagem teve sucesso hoje é indiscutível não é? é indiscutível a necessidade do lazer do ócio tudo isso ponto de vista económico tem reparado com certeza os economistas quais são as atividades entre aspas com o futuro se formos ver e aquelas que dão às economias mais avançadas estão a dar as mais valias mais interessantes e atraem não só investimento como atraem cérebros quando se diz aquela migração de grande valor e que convém atrair com os visas dourados e por aí fora que atividades são essas? são atividades que eram consideradas não trabalho há uns há uns décadas anos atrás e hoje são coisas do mais importante e que têm implicações inclusive já agora puxar a base da minha jardinha na alimentação e até no ordenamento do território e até aí assim das coisas mais básicas no fundo das coisas mais básicas não é? têm aí implicações portanto eu penso que a história da primeira parte discordando também do Zé Luís Cardoso da primeira parte que está aqui posto eu não tomava isso como aspectos anecdóticos tomava isso como sinais e sinais que devem ser objeto de uma reflexão científica acho isso já agora permitem uma experiência pessoal quando eu estudei eu fui estudar para a Suécia nos anos 60 das coisas que eu achei mais estranho era haver uma quantidade de colegas que tinham já este rendimento portanto isso não é novidade nenhuma e digo-lhes mais não só tinham rendimento assegurado como tinham direito a um apartamento tinham a telefone o pacote era o rendimento que era mais do que os 750 equivalente seria mais do que hoje 750 euros na nossa em França teriam como eu disse só não tinham automóvel uma senhora telefona e uma televisão só que a televisão tinha que ser a preto e branco era a restrição também não exageremos naquelas venezes e no entanto a social isto era o Togger Lander é que lançou isto portanto o primeiro-ministro enfim o mais credível dos primeiros-ministros suecos e não foi não foi não foi isso que levou a social-democracia mais caminhos nem sequer foi isso que foi posta em causa para um país tradicionalmente luterano como era a Suécia e que continuou a ser de resto portanto eu diria que todos estes sinais devem ser objeto da nossa preocupação e da reflexão e eu insisto seria interessante que a academia dedicasse a este tema mais preocupações e diria mesmo numa perspectiva transversal dos saberes que estão aqui representados desculpa desculpa senhora comunicante não quero tomar mais tempo porque este tempo é seu muito obrigada não sei se vou responder exatamente a cada uma das questões ainda há uma inspiração no último momento é que eu tenho manifestado sempre esta abertura o que é um pouco contra a tradição mas tem a palavra o Fernando da Costa brevemente sim com certeza aqui há uns tempos o Edgar Moran dizia que o grande problema é como é que as pessoas vão viver porque não podem continuar a viver desculpem a repetição dos rendimentos do trabalho porque por um lado o trabalho está a acabar por outro lado está a ser desvalorizado o grande problema que hoje se põe nomeadamente aos jovens é a questão dos salários o indivíduo que ganha os salários que hoje se pagam em todos os setores não dão para esse indivíduo ser autónomo ter uma vida independente organizada etc depois a Fátima que eu cumprimento não acho que seja pessimista ou seja lá que seja esses dois terços da população mundial o que é que não vão ter trabalho o que é que lhes vai acontecer depois também há de uma questão que o professor Cristiano da Silva refletia muito que é o que é que significa trabalho há a questão do trabalho como obrigação como escravatura e a questão do trabalho como libertação como realização quando nós recusamos o trabalho imposto estamos a reivindicar não é preguiça eu posso falar a vontade porque sou muito preguiçoso estamos a reivindicar sim é disponibilidade para podermos realizar aquilo que queremos fazer e que dá muito trabalho aliás é muito curioso quando aqui foi levantado o problema das pessoas sem trabalho ficavam tontas se fizerem um inquérito à população portuguesa a perguntar-lhe se lhe saísse a sorte grande o que é que fazia 90% diz logo deixava trabalhar isto indica que na verdade o trabalho está mal organizado o trabalho está tem sido feito e vemos que eu lembro por exemplo na área dos jornais quando eu comecei há 40 e tantos anos trabalhávamos 5 horas por dia hoje trabalham 15, 17 e 20 horas por dia ganhando metade ou coisa parecida é o que é isso que tudo que se está a passar é essa mudança da era de um tipo de trabalho escravizador para um tipo de trabalho que satisfaça as necessidades como disse o professor e muito bem as necessidades vão sendo criadas de maneira que a questão do rendimento mínimo eu sou ao favor porque garante a dignidade do ser humano o ser humano tudo isto tem de comer tem de ter não é apenas um objeto é preciso investirmos nisso não rendimento mínimo sim mas não rendimento mínimo universal incondicional para isso eu não sei pois eu não entrei isso pois especialistas é que diria mas eu estou a falar de uma corrente desculpe é melhor terminar primeiro não eu estava só a dizer-lhe que como é que antevê de facto o futuro para essas pessoas que vão ser postas à margem tiradas fora do meio dos empregos e dos rendimentos que lhes permitiam ou que lhes têm permitido como foi o nosso caso das nossas gerações uma vida mais ou menos digna e decente o que é que vai acontecer e os jovens é realmente catastróficos não podem casar não podem ter filhos não podem organizar não podem comprar casa não podem fazer nada quando o rendimento médio em Portugal era de 1300 euros há 10 anos e hoje é de 800 digamos a isso que ainda é que estamos a falar o que é que nós pretendemos que futuro que tipo de vida que política e eu acho como aqui alguém disse isto é mais político do que económico penso eu obrigado obrigado a eu a todos bem eu vou responder não um a um em primeiro lugar esta primeira parte que o José Luís gostou menos ou não gostou nada do meu ponto de vista e tal como eu a vejo e tal como eu a escrevi o espírito em que eu a escrevi é uma peça de ironia da primeira linha a última portanto ninguém espero que as pessoas tenham percebido se real percebe-se melhor porque eu ponho reticência enfim há umas sinalefas que orientam a leitura e nos dizem se devemos levar a sério qual o autor está a escrever ou se o autor está apenas a expor uma 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 coisa qualquer que ele não acredita e quer criticar portanto eu não tomo nada disto a sério estas coisas do RBI mas porque é que mesmo assim me interessei pelo tema porque a verdade é que ali em 2016 2017 e 2018 o RBI tal como estes lunáticos que eu citei que são lunáticos obviamente topistas ou lunáticos mas dá-se uma coisa muito curiosa foram recebidos na Assembleia da República a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas organizou um coloque de dois dias nem menos com a participação da Universidade do Minho tem uma organização internacional estão organizados em rede devem escrever imenso na net eu não sei vou lá ou seja é absolutamente extraordinário que haja gente que consmine uma coisa tão absurda e muito provavelmente tão impossível e que consiga ter cobertura institucional e académica para as suas elucubrações completamente desparatadas e isso é que é um sintoma da nossa época portanto foi por uma razão cultural que tem a ver com aquilo que a nossa época valoriza e na nossa época infelizmente basta ver os programas que há nas faculdades hoje em dia interessa-se imenso por dinheirias pronto portanto houve da minha parte se quiser um interesse o meu interesse não era um interesse científico nada do que está aqui é científico também não me parece que seja ideológico quer dizer há uma parte histórica que é bastante objetiva não tenho nada de ideológico que eu saiba e a parte inicial em que eu apresento o problema que vou tratar é uma peça que deve ser tomada como uma ironia mas agora repito o que é interessante é que estas iniciativas completamente esparatadas não apenas para o senso comum mas têm acolhimento nas instituições académicas nas instituições políticas e na sociedade não pensa que não tem e portanto foi por isso que eu isto para mim este texto é mais uma denúncia do que outra coisa qualquer quer dizer a facilidade com que as pessoas se proclamam adeptas de determinadas opções de organização social sem sequer pensarem o que é que essas opções organizativas trazem para a vida dos seres humanos quer dizer como se estivessem a dizer vamos produzir 500 repressados em vez de 100 ou 1500 em vez de 500 quanto ao futuro portanto isto não é nem ciência nem nada do que é que isto é científico também não me parece que seja ideológico a não ser se quiseres Manuel o meu interesse por denunciar por esta denúncia talvez tenha qualquer coisa de politicamente ideológico por trás ok a motivação talvez nasça aí mas de resto não e a última parte também não tem nada de ideológico aliás a última parte é uma enorme interrogação eu não estou a ser catastrofista no sentido em que eu não para começar eu não acredito que jamais o RBI veja a luz do dia e acredito que alguma solução uma parte uma pequenina parte de solução vai haver para os problemas do desemprego que a robotização e a inteligência artificial e a economia digital e essas coisas todas vão trazer eu sei que é um problema levantado desde o século XVIII desde a máquina a vapor e desde a mecanização do trabalho mas nós estamos num patamar como diriam os marxistas qualitativamente diferente tem imensa pena mas tudo o que aconteceu até esta revolução eletrónica ainda cabe na narrativa da história ocidental o que está a acontecer agora rompe com essa narrativa não rompe hoje não rompe ontem está a romper e há de acabar e a rotura há de se consoar há uma narrativa da história ocidental que vai acabar se me perguntam então como é que vai ser a seguir bem não tenho não sou divinha não faço especulações desse tipo francamente não sei sei tanto como cada um de nós que está aqui sentado agora o argumento de que antes também se dizia que as máquinas iam tirar trabalho não colhe para mim por esta razão que acabei de dizer e que não vou repetir o problema dos salários e dos salários baixos eu não sei se respondi ao Manuel de Braga da Cruz misturei isto tudo num coquetel peço desculpa mas muito obrigada pelas vossas interpolações sim não mas isso já está desculpe já adotei já ainda não registrei a patente ainda não registrei a patente mas vou registrar em relação aos salários baixos já é outro problema completamente diferente nem me sinto habilitada para o discutir tenho opiniões pessoais é no domínio do achismo eu acho que está bem mas de certa maneira os salários baixaram brutalmente isso eu estou de acordo isso já reflete a perda de importância da força de trabalho seja da força de trabalho intelectual seja da força de trabalho física isso pode ser interpretado e eu por enquanto interpreto assim não vejo outra maneira de interpretar como um desinteresse uma desvalorização uma desqualificação do trabalho em benefício de outro tipo de atividades a que nós não chamamos normalmente de trabalho como seja a pesquisa científica ou coisas assim e portanto o que me parece e não vejo que vai melhorar porque há problemas de produtividade que limitam a possibilidade de aumentar salários não sei se estou a dizer erro mas um disparate senhor professor ah bom eu estava a dizer que a questão dos salários é muito complicada mas que há o Estado os salários não podem ser elevados artificialmente porque há limites a produtividade do trabalho têm que acompanhar ou os salários não podem ultrapassar a produtividade do trabalho eu lembro da Mrs. Thatcher num discurso famoso em Inglaterra nos anos 80 que eu estava lá que também os sindicatos queriam aumentos de salários e isto e daquilo e aquilo outro e ela respondeu-lhes simplesmente you'll have German salaries when you have German productivity e ficámos por ali portanto quando eu vejo pedir salário mínimo em Portugal mil euros quer dizer economicamente a sensação que eu tenho é que não dá quer dizer que não é são mas o professor saberá melhor que eu mas portanto eu vejo em resumo vejo a baixa geral dos salários não é só cá em toda a parte vejo a baixa geral já como um sintoma da futura desvalorização do trabalho Muito obrigado usando uma expressão ainda paleotécnica eu diria foi uma bela sessão de trabalho mas também podia dizer foi um bom entretenimento muito obrigado e aí Obrigado.